Bom dia, Atitude Tocantins acompanhando aqui em Gurupi, no sul do estado, uma operação da DENARC Tocantins, Gaeco. A apreensão de cerca de 100 quilos de maconha aqui na entrada da cidade de Gurupi. Essa apreensão que ocorreu na manhã desta sexta-feira, a operação da DENARC Tocantins e Gaeco, culminando aí na prisão de uma pessoa e a apreensão de aproximadamente 100 quilos de maconha. Esses tabletes que a gente está acompanhando aqui foram tirados de circulação e apreendidos aqui no município de Gurupi.